Live Mundial FM Como sempre, vamos mostrar o que os dicionários dizem sobre essa palavra. Vamos prestar muita atenção a um detalhe. A palavra sugerida não é recurso no singular, é recursos no plural. Mas vamos entender o que significa a palavra recursos, primeiro no mútuo material e depois o que os mentores têm a dizer sobre ela. E também vamos olhar para a palavra recursos no plural. Alguns dicionários definem recurso como ato ou efeito de recorrer, invocação de auxílio, pedido de socorro, qualquer coisa que sirva de proteção, abrigo, refúgio, acolhida, consolo. Recurso também significa um meio utilizado para vencer uma dificuldade ou embaraço, ato de apelar para um poder superior, como também o meio que se tem para contestar ou impugnar uma sentença judicial desfavorável. Bom, mas a palavra sugerida foi recursos. No plural, como foi sugerida, essa palavra aparece no dicionário significando aptidões naturais, dons, talentos, bens materiais, posses, condição de riqueza, capacidades que possibilitam o desenvolvimento econômico. Na indústria, a palavra recurso também significa tudo o que é necessário à produção de algo. Espaço físico, máquinas, matérias-primas, pessoas e todos os conceitos e ideias que norteiam essa produção. E nesse aspecto, os recursos podem ser tangíveis, ou seja, visíveis ou intangíveis, como as boas relações com clientes, parceiros e fornecedores. Em psicologia, a palavra recurso significa características pessoais que possibilitam superar momentos difíceis. O escritor e pesquisador Thomas Atkinson, que viveu no século XIX, dizia que o mais importante para o homem é crer em si mesmo, sem esta confiança em seus recursos, em sua inteligência, em sua energia, ninguém alcança o triunfo a que aspira. Bom, segundo os mentores, nós, enquanto seres eternos e imortais que somos, quando assumimos nossa função no mundo material, antes de iniciarmos nossa jornada nesta humanidade, dotamos este planeta em que vivemos com tudo o que iríamos precisar. Esses são os nossos recursos. Os recursos que nos permitem produzir a energia que move o universo. Como um navegador que planeja uma longa viagem, nós, os bilhões de seres que escolhemos este planeta acumular, escolhemos também todos os elementos químicos, substâncias, minerais, espécies vegetais e animais de que iríamos precisar. E com todos estes recursos, abastecemos esta nossa nave, esta caravela na qual viajamos, em rotas espiraladas ao redor deste nosso Sol, que, por sua vez, também circunda em espirais um outro Sol, bem no centro da galáxia. Tudo que existe neste planeta foi criado por nós, para que nada nos falte nessa nossa incrível aventura. Os mentores nos dizem sempre que tudo que existe na Terra, tudo aquilo que nos cerca, das coisas mais materiais, até as que não podem ser vistas nem tocadas, do animal mais ameaçador e selvagem ao veneno mais letal, são recursos importantes, preciosos, para o que planejamos realizar. Eles estão à nossa disposição para utilizarmos do jeito que precisarmos. Recursos que tornam possível a esta humanidade existir no mundo material e aqui, com ou sem consciência, gerar a energia que move o Universo. E, assim como a jornada é limitada, os recursos também são. Muitos desses recursos são renováveis, como a água e quase todos os minerais, por exemplo. Mas todo o sistema de renovação de recursos depende de um único e outro recurso não renovável e também não controlável, chamado tempo. A gente já falou sobre isso. Segundo o que nos dizem os mentores, nossa segunda maior dificuldade no mundo material é a administração dos nossos recursos. A primeira, nós já sabemos que é a nossa dificuldade de aceitarmos que vivemos num mundo dual onde estamos sempre oscilando entre não fazer absolutamente nada, fazer o que deve ser feito ou fazer apenas aquilo que vai nos dar algum tipo de satisfação imediata. Ou seja, a nossa primeira dificuldade é a busca do equilíbrio nas ações. Então, nossa segunda maior dificuldade é a administração dos recursos de que dispomos para fazer o que deve ser feito. Neste aspecto, a maioria de nós tem a sensação de que esses recursos são inesgotáveis ou que se renovarão rapidamente e por causa disso simplesmente não administramos os nossos recursos utilizando-os sem nenhuma consciência. Há ainda aqueles que por terem muita consciência de que esses recursos devem ser administrados os utilizam com excesso de zelo impondo aos demais uma severa disciplina tanto nos pensamentos quanto nas ações. De todos os recursos que temos disponíveis no planeta, todos concordam que o mais importante são a água e o ar. E é simples. É porque nossos corpos são feitos quase que totalmente de água. e se não respiramos não conseguimos permanecer vivos. A gente já tocou nesse assunto várias vezes sobre a importância da respiração como principal fonte de alimento ou seja, a maneira como nós utilizamos pela respiração a nossa energia cósmica. Esses recursos água e ar são renováveis. O planeta dispõe de sistemas muito eficientes para purificar a água e também o ar. mas esses sistemas dependem desse outro recurso que é o tempo. O planeta precisa de tempo para purificar as águas e a atmosfera a partir da evaporação e precipitação produzidas pelo sol e pelas tempestades. O planeta precisa de tempo para que as águas utilizadas pelos humanos sejam filtradas pelas diferentes camadas de solo até voltarem a ser límpidas nas nascentes. As árvores precisam de tempo para produzir oxigênio a partir dos gases que expelimos em nossa respiração e nos muitos outros sistemas produtivos que criamos. Muitos desses gases não podem ser purificados pelas árvores e nem por nenhum outro meio natural. Nossa falta de consciência dos processos de purificação de que dispomos e também do tempo que essa purificação precisa para acontecer está nos levando a uma situação insustentável. A situação de quem não administra seus recursos é acabar ficando sem eles. E é assim que nós os seres humanos que habitam este planeta estamos. não estamos conseguindo administrar nossos recursos. O que deve fazer uma humanidade quando chegou a esse ponto? Simples. Precisamos começar a poupar. Utilizar os recursos com critério. Colaborar com os processos de regeneração e purificação. e sobretudo fazer a nossa parte para conscientizar todos os humanos de que os recursos estão se tornando escassos. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM